e bom dia pessoal boa tarde ou boa noite onde você tiver vendo esse vídeo aí pessoal mais uma asa aí para vender parceira pernambuco veja aí pessoal essa aqui ó e essa também tá para vender pessoal aí essa também tá para vender ó eu vou filmar as duas aí se você pega essa eu vou deixar o número na descrição do vídeo aí né na descrição do vídeo não vai ficar aí no telefone vou seguir para mostrar para vocês aqui ó asa boa aí ó grande o meu nome desse desse cita aí chão dos mulgados né pegando o lapeamento aí pessoal nova parceira e por trás e por trás o lapeamento nova parceira o lapeamento no abril e a chão dos mulgados vou mostrar aqui para vocês vocês se interessar o telefone dele vai estar na descrição do vídeo aí vamos começar por aqui espaciosa dá para você pegar uns bichinhos aqui ó cisterna já tem um porrazinho aí ó isso é uma cisterna né nove mil litros d'água nove mil litros d'água pessoal a cisterna aí nove mil litros d'água aí já tá aí a bamba tem a bomba tem a bomba aí e tem um tem a ferragem já para continuar o muro é a ferragem aí pessoal para continuar o muro aí o muro é a ferragem aí e aí leva ar nego ar nego bode aí pessoal ferragem toda pronta aqui ó toda a pronta ferragem eu muro dele pessoal muro ele todo ferragem tudo muro bem feito aí aí tem um pedacinho eu vou mostrar para vocês aí é o muro aqui ó tem um pé de manga aí ó é bem dizer um ciquinho pessoal um ciquinho um pequeno chacinho aqui ó veja aí ó o muro tá até aí pessoal aí aí falta continuar para lá o muro aí e não vocês podem ver aí ó olha limão aí pessoal perto de limão arraigado aí olha limão bonito pegar para vocês verem ó esse terreno é quanto de a medida do terreno é dezenove por vinte e seis dezenove de frente é dezenove de frente pessoal por vinte e seis terreno a propriedade dele ó aí asinha aqui ó dezenove por vinte e seis pessoal e asa e vão tem dois pés e dois pés e tem outra bota muito esse é porque agora mesmo é terreno muito bom uma asa é muito boa bezer uma pequena chaca né pessoal ó e já pega outra rua pessoal aí pega uma rua na frente da rua atrás pessoal aí e ó tem uma nova parcela aqui ó aí e ó tem uma nova parcela aí já a pé noventa e cinco e na frente tá vendo aí a moto passando pessoal é asa vai lá um quilômetro para a parcela aí um quilômetro por cento de parcela pessoal um quilômetro por cento de parcela veja aí é o loteamento nova parcela deixa eu mostrar a propriedade do cidadão aqui ó e pezinho tinha arregado pessoal arregadinho pezinho tinha arregado de pinha e se você está vendo aí ó o pezinho tinha arregado pela laranja Bahia aqui pessoal tá arregadinho também tudo novinha raranja Bahia tá sério ela caiu muito tem 500 e é bom pessoal um asinha dele asinha boa me deu uma asinha é sossegado é tranquilo demais é sossegado é o loteamento pessoal aí nova parcela aí pega duas ruas pessoal pega a rua de a rua da frente pega essa rua ia por trás é de esquina é de esquina muito bom sossegado aqui agora pessoal vou mostrar asa para vocês aí e vocês verem a asa que tá o espécie o que tá dando só um trato mostrar asa para vocês por dentro o terreno é muito bom as partes do terreno aqui tem aqui ó dá para você criar uns bode uns arregos umas galinhas aí ó sossegado não falta só terminar o muro pessoal aí falta esse pedaço aqui ó do muro daí ó para fechar ali ó o pedaço do muro e aí você já deixou a entrada pessoal por outra rua aqui aqui ó aqui tá a pele 95 bem pertinho mais ou menos 100 metros aqui ó papel 95 é chão dos mulgatos e tem uns pezinhos diabo pezinhos machixa muito bom terreno de aí né vou mostrar asa por dentro agora para vocês verem pessoal vou mostrar asa por dentro para vocês verem e bater o sapato aqui ó terraça aqui ó terraçozinha aqui ó você botar sua motinha aí sossegado a parte da sala e a parte da sala e a parte da sala não vocês podem ver aí ó aqui ó outra salinha aí outra salinha aí ó vocês podem ver outra salada aqui tá aí é o quarto deixa aí vou mostrar o quarto aqui para vocês eu guardo a menina quarto aí ó forrado vocês podem ver aqui ó deixa seguir frente pessoal vou mostrar para vocês aqui vim aqui ó eu e a parte da cozinha é a cozinha né cozinha pessoal aí cozinha mostrar para vocês a cozinha direitinho aqui ó veja aí cozinha bem espaciosa deixa eu mostrar para vocês aqui tem um balcão aqui ó um balcãozinho aqui para a cozinha maior aqui ó e aí pessoal olha banheiro banheiro tem uma pra sempre ter pra fazer né é verdade aqui é a parte da cozinha, eu já mostrei para vocês, e a área de serviço, a área de serviço é aquela, essa aqui é outra linha de botar sopanha, é outro quarto né, é outro quarto, deixa eu mostrar para vocês aqui, é outro quarto, a área de serviço é essa, aí você está pedindo nessa asa, é 55 mil, 55 mil né, tem onde vendi né, 55 mil, arro só venda mesmo, só vendi né, eu já achei trocado de carro aqui, olha a vixa vocês aqui olha a vixa pessoal, tenants, dentro da rede de serviços está vendo uma paredeagem aqui olha só, é que você viu? pessoal, é a pia de lavar roupa, pia de lavar roupa, as torneiras d'água, vocês podem ver aí, aí já é a pia de 95 mil, eu mostrei pra vocês aqui, muito bom terreno, muito bom, de primeira, olha cuidado aqui, é tipo um enocito, uma pequena chave, muita coisa aprontada, muita coisinha aprontada, eu vou deixar o nome dele na descrição aí pessoal, na descrição do vídeo, vocês se interessar, sair lá pra ele aí, deixa já um forte abraço a todos vocês aí, satan e agradecer ao nome de vocês.